Murilo pergunta Baby, eu adorei você cantando no Friday Night No último, Baby responde Eu desafio você a cantar outra música dessa vez 3, 2, 1, go! 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 3, 2, go! 3, 1, go! 3, 2, 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 go! 4, 3, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi mais um Baby Responde. Não esqueçam de deixar o like para ter outro Baby Responde. Não esqueça de seguir a Boi Boi Studio nas redes sociais. Um beijo e eu espero vocês aqui no canal no próximo Baby Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.